Oi galera, sou Fernanda Braga, criopraxista aqui da Clínica Criopraxia Paulista. Hoje a gente tá com um paciente que ele tem a pisada, né? E aí quando ele anda, a perna direita dele vai mais pra dentro. Isso a gente muitas vezes fica, será que é pé? Será que é pelve? O que que tá acontecendo? No caso desse paciente, é uma alteração que ele tem em região de pelve, tá? Então o sacro dele, na articulação sacro-ilíaca, o sacro é a parte de baixo, aquele triângulozinho que fica ali embaixo, tem um mau posicionamento e aí isso faz com que a perna dele vá ficando mais pra dentro, né? Então a gente já fez uma palpação, fez um teste pra poder ter certeza que isso tava acontecendo e que realmente não era algo de tornozelo e pé. E aí a gente vai passar pra vocês, pra vocês verem como que é feito isso também, né? Isso pode influenciar tanto na pisada, quanto pode começar a gerar dor também. Porque quando a gente tem uma pisada mais alterada, isso tá sendo ocasionado por conta da pelve, mas pode ocasionar mais dor, então, em pelve também, né? Então a gente começa a ter algumas alterações, pode começar a influenciar em tornozelo, pode influenciar em joelho também, porque a pisada do paciente que tá alterada. Muitas vezes, né, ele falou que quando ele anda, ele sente até às vezes o pé bater um no outro e é justamente porque quando ele tem essa pisada alterada que o pé entra, o outro é mais certinho, então vai pegar. Se os dois fossem alterados pros mesmos lados, né, e os dois fossem pro lado esquerdo, por exemplo, pro lado direito, por exemplo, isso não ia acontecer. Mas como tem um que tá pisada certinho e o outro tá entrando, quando ele anda, às vezes, ele dá aquela tropeçadinha, sabe? É comum acontecer. Já tive outros pacientes que tinham isso e normalmente tá associado com região de pelve, mas pode ser associado também com parte de pé mesmo, em tornozelo que fica mais pra dentro, tá? No caso dele, não é isso. A gente vai mostrar pra vocês como que acontece, como que a gente faz pra poder ter essa certeza, né, do que a gente tá fazendo. Se é uma coisa ou se não é outra, a gente faz um testezinho, que é um teste pra palpação mesmo. A gente fez a palpação, depois fez o teste pra poder ter certeza se o que eu tava percebendo na palpação era o que tava acontecendo biomecanicamente no corpo dele também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o teste em si. Esse é o Fábio, gente. Ele veio gravar com a gente justamente por conta dessa queixa. Quando a gente olha, ó, essa palpação de pernas é feita de barriga pra cima, tá? Então, a gente vem aqui, ó, a perna direita dele tá maior do que a perna esquerda, tá vendo? Que o meu dedo, quando a gente vai fazer uma linha aqui pra poder encontrar, tá mais pra baixo do lado direito. A gente usa como referência o ossinho aqui do tornozelo, que se chama maléu, tá? Os dois maléuos dele aqui internos, tá? Se fosse o de fora, seria o externo. Ninguém nunca sabe o nome desse osso, esse osso aqui é maléu, tá? Já várias pessoas me perguntam qual é o nome do osso aqui do pé. Esse é o maléu. Então, a gente usa ele quando a gente olha aqui, ó, tá? A perna direita maior do que a perna... Não. Calma. A perna esquerda tá maior que a perna direita. Quando o paciente tá de barriga pra cima, confunde um pouco. A perna direita dele, que é essa, a perna direita dele, tá maior, tá menor do que a perna esquerda. Então, ó, a perna direita dele menor, perna esquerda maior. Quando a gente faz a diferença aqui, ó, Pra fora, a gente iguala, tá vendo? As duas pernas ficaram do mesmo tamanho certinho, usando o maléu como referência. Quando a gente põe pra dentro, continua com a mesma diferença, igualzinha, tá vendo, ó? Igual, como se estivesse normal. Então, quando a gente coloca pra fora, iguala certinho. Então, a gente sabe que a gente tem que jogar essa perna aí. Na verdade, a pelve, né, pra perna poder ser jogada pra fora certinho, parar de ficar batendo pra dentro, tá? Vira de barriga pra baixo. Eu falo, o tempo todo a perna é errada. Ninguém falou pra mim, não, é que é a perna direita. Que eu fico brincando. Eu falo que eu tenho uma série de dificuldade de saber direito esquerdo, e é verdade. Quando a gente olha, ó, tá vendo? A perna direita dele mais curta, como a gente tinha visto na palpação de barriga pra cima também, né? Que a gente chama de supino, tá? Quando a gente palpa a pelve, o hílio, que é a parte de cima da pelve, não tem tanta alteração quanto o sacro. O sacro dele é porque vocês não conseguem palpar, né? Então, vocês não conseguem sentir o que eu tô sentindo. Mas o sacro dele, em vez de estar retinho aqui, o sacro dele fez isso, entendeu? E aí, consequentemente, além de fazer isso, você faz uma voltinha também. Então, a gente tem uma diferençazinha bem significativa. Ele fez isso aqui, ó. Era pra ele estar assim, ele fez isso, tá? Então, a gente vai jogar ele pro lado contrário. Vira de lado pra cá, tá? Esse é um ajuste, que ele é um ajuste um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. O posicionamento vai ser igual. Vocês olhando vão falar assim, Ah, parece ser igual, mas por que ele é diferente? Porque ele tem um torque. O que é o torque? Quando eu coloco a minha mão no posicionamento certinho, além de eu fazer o traste normal, que é o impulso, a gente faz o traste com o torque. Então, quando ela aproximar a câmera, pra vocês verem na hora do ajuste, pode perceber que a minha mão vai fazer assim, pra baixo. Que isso é por quê? Porque eu lembra que eu falei com o sacro dele, em vez de estar certinho fez isso? Então, eu vou jogar assim. Em vez de soltar assim e eu jogar pra dentro, não, eu vou fazer pra dentro e pra baixo, tá? Então, dobra essa perna aqui. Esse braço aqui, esse braço, né? Vem, porque fica pra frente. Vou prender meu cabelo, porque sempre ficam falando que eu bato com o cabelo na câmera, entendeu? Então, hoje não vai bater, espero. Amém? Solta bem aqui. Solta. Tudo bem? Tinha sido até antes. Vira pra outro lado. Vocês perceberam que quando eu fiz o ajuste, a minha mão não só veio, ela veio e foi pra baixo também, pra gente poder conseguir fazer o vetor certinho do que precisa ser feito. Estica a perna de baixo. Muitos pacientes falam assim, ah, vocês fazem a mesma coisa em todo mundo. Porque vocês olham, o ajuste parece muito um setup, né? Que a gente chama de posicionamento. Posicionamento parece muito um ajuste com outro. Mas, na verdade, é uma coisa muito simples que a gente muda, que faz toda a diferença. E aí, às vezes, as pessoas vão assim, nossa, é o mesmo ajuste. Na verdade, não, não é a mesma coisa. O posicionamento da mão, o vetor, onde a gente tá colocando no paciente, né? Onde tá colocando a mão no paciente, por exemplo, se eu coloco aqui, eu vou ajustar um pouco. Se eu coloco aqui, já outro é diferente. Então, isso muita gente não consegue nem perceber. Solta bem aqui. Boa. Tudo bem? Vira de barriga pra cima de novo. A gente vai comparar aqui de novo os maléuos pra vocês verem, fazendo o teste de novo, tá? Então, ó, a gente já tem certinho aqui, igualadinho, tá vendo? Quando a gente coloca pra fora, continua igualado. Quando a gente coloca pra dentro, continua igualado também. Então, a gente sabe que agora, sim, o pé dele vai ficar mais certinho. Olhando, né, visualmente, a gente já tem mais alinhado do que era antes. O pé dele tava mais pra dentro aqui. Agora a gente já tá um pouquinho mais alinhadinho. Obviamente que hoje é a primeira sessão dele. Então, eu não vou ter uma alteração absurda porque o corpo dele tá muito acostumado a estar desse jeito. Então, aos poucos, a gente vai condicionando o corpo dele a zerar esse padrão de desalhamento que o corpo dele tem. Vira de barriga pra baixo, meu, pra gente mostrar de barriga pra baixo como que fica. Pode passar, meu senhor. Tá tudo bem, nem tô gravando. Como que fica o desalhamento aqui, ó. Agora tá certinho também. Que vocês gostam de ver assim, de barriga pra baixo, que aí dá pra perceber mais essa diferença de membros em si. Essa alteração é uma alteração que não é tão comum de aparecer na clínica, né, como a maioria dos vídeos que a gente grava são coisas mais comuns. Não é tão comum de aparecer, mas é bom pra vocês verem que realmente tem algumas soluções, algumas coisas, né. Se fosse algo relacionado com o tornozelo dele, a gente ia usar o tornozelo também. Mas não é, tá. Eu palpei o tornozelo dele, tá bem tranquilo. É mais questão o pé ou fica mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai condicionando o corpo dele a se adaptar esse posicionamento que a gente tá colocando. É o que eu falo sempre pra todos os pacientes. A gente tem um padrão de desalhamento. Eu vou recondicionar o seu corpo, a ele entender que ele não precisa estar no posicionamento que ele está hoje. E sim no posicionamento que a gente tá criando. Então, aos poucos, a gente vai tendo alterações mais significativas, tanto em relação a isso, quanto em relação ao corpo também se condicionar a ficar mais tempo no posicionamento que a gente tá colocando também, tá. Então, por isso que a gente faz mais de uma sessão. Porque o corpo, a gente posiciona no lugar certinho, ele volta pro que ele tava antes. A gente posiciona de novo, ele volta de novo pro que ele tava antes. E aí, aos poucos, a gente vai acostumando tudo e vai espaçando as sessões também pra deixar o corpo trabalhar sozinho por mais tempo. Então, se você percebe que você tem essa diferençazinha na hora de andar, que a sua perna tá ficando um pouquinho mais tortinha pra dentro ou pra fora, pra fora também, a gente altera, aí seria o outro torco, não seria igual a esse, né. de barriga pra cima quando você tá deitado e se o seu pé fica um pouco mais pra dentro do que o outro ou mais pra fora do que o outro, coloca aqui no comentário que a gente vai dar uma olhada, a gente responde as pessoas também. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e marca essa consulta. Não deixe de marcar a consulta pra gente fazer uma avaliação bem direitinho do que que tá acontecendo e solucionar seu problema, tá bom? Beijo! Tchau!